O que é isso, rapaz? Caralho, o cara não faz musculação, velho. Peraí, antes de começarmos, não tem como eu não falar da minha tech t-shirt, da Insider, a blusa que desamassa no próprio corpo, o tecido é moderno, anti-odor e o suor evapora rapidamente, mas a minha parte favorita, todos vocês já sabem, ela molda os músculos, ela desenha o shape. Utilize o cupom GOES12 para 12% de desconto e juntos iremos ficar ASTHETIC, tanto na academia quanto na balada. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Bem-vindos ao quadro Netty or Not. E hoje vamos investigar o jogador de futebol, a dama Traore de Yara. Damn, o meu Spanish é muito ruim, não é mesmo? Mas farei o máximo para pronunciar o nome desse atleta da forma correta. Quando recebi imagens dele, eu achei que era uma piada. Eu achei que as pessoas estavam zombando de mim. A última vez que eu vi esse garoto foi jogando pelo Barcelona e damn, he was so skinny. Ele era muito mal. Os anos se passaram e boom, look at him. Caralho. A dama se transformou. O que aconteceu na Inglaterra, rapaz? Você andou com os garotos de Liverpool? Aquele time cheira a suco. Adama, eu vou te investigar, rapaz. Adama Traore de Yara, a.k.a. Adama, nasceu em 25 de janeiro de 1996 na Espanha. Mas sua família veio de Malley, um país localizado no continente africano devastado pela pobreza. Devastado pela dor. Por ter duas nacionalidades, ele foi convocado pelas seleções dos dois países. Por fim, optou em defender a espanhola. O garoto tinha talento. Jogava no time infantil do Barcelona e lá permaneceu até 2014 e 2015. Quando foi para o Aston Villa, na Inglaterra. Eita, olha. Algo muito suspeito aconteceu. Boom, look at him. Adama ficou imponesso. O físico dele se assemelha ao de um atleta de bodybuilding. Constantemente ele sofre acusações do uso do suco. Muitos afirmam que Adama se entregou ao suco. Será que isso é verdade, Adama? I don't know. You tell me. Vamos começar sua investigação. Agora. Em 2021, as acusações contra Adama, Taureira e Yara, a.k.a. Adama, se tornaram mais intensas. O motivo? Ele afirmou em uma entrevista que não fazia treinos com pesos. Ele afirmou que não fazia musculação. Na minha opinião, ele não possui o inglês bom. Por essa razão, se expressou mal. Todos os jogadores de futebol fazem treino de musculação para fortalecimento muscular e para prevenção de lesões. Obviamente, não é um treino para hipertrofia. Vejamos o trecho da entrevista que deu toda essa repercussão. Você tocou o bíceps dele. Não é mesmo? Você quis sentir os músculos de Adama, Taureira, a.k.a. Adama. Vamos continuar a investigação agora. Mas, na minha opinião, o que ele falou aqui não faz sentido. Eu acho que ele não compreendeu a pergunta de forma adequada. Let's go! Você tem orgulho das suas origens, não é mesmo? Sem dúvidas, a genética africana é fantástica. Vamos começar pelo primeiro post. Parece uma espécie de reos, algo do gênero. Será que tem música? God damn it, vai ter copyright. I'm sorry, YouTube. Vale lembrar que Adama é um dos jogadores mais rápidos da liga inglesa e um dos mais rápidos do mundo. Se não for o mais rápido, tá, pessoal? O shape dele me lembra muito dos velocistas profissionais. Os velocistas têm físicos impressionantes. Por quê? Porque o HIIT, o exercício de alta intensidade, ele constrói músculos, tá bom? Ponto 1 pra ele ser natural. Mas ainda não tem o meu veredito. Continuando. Atualmente ele joga pelo Wolverhampton. Ele começou no Aston Villa, depois foi pro Middlesbrough e agora atualmente joga pelo Wolves. Teve uma rápida passagem no Barcelona no ano passado, mas acabou não ficando. O time decidiu não fazer disso um contrato permanente. Eu adoro o símbolo do Wolves e o uniforme deles. Vamos lá. O que é isso aqui, Adama? Olha essa imagem, sem ao menos estar contraindo o biceps. Essa foto, ela cheira a suco. Olha esse outro rapaz. He's mirin. Ele tá admirando. Olha isso aqui. Braquial, bíceps, tríceps. Olha o tamanho da coxa desse cara. Quem você pensa que é? I don't know. You tell me. Continua. Ah, foi eu que comentei. Aesthetic. Eu nem lembrava desse comentário. Jesus. Alguém me respondeu? Quem será? Góes Maltez dorme com o suco, não é mesmo? Leonardo Santos. Não vamos acusá-lo dessa forma. Ele realmente parece ter uma genética privilegiada, mas é um tanto quanto suspeito. Não é mesmo? É um tanto quanto suspeito que um jogador de futebol se assemelha a um bodybuilder. Eu não conheço nenhum jogador tão aesthetic quanto o Adama. Os garotos do Liverpool até que estão aesthetics, mas ele, o Adama, é completo. Olha só essa imagem aqui. Olha essas veias, cara. Olha isso aqui. O braço dele tá imenso. Se ele entrasse num campeonato de Man's Fizik, Amador, com certeza, ele poderia até mesmo ganhar. Aqui ele escreveu, Never give up, only God knows. Amen to that, brother. Nunca desista, só Deus sabe. Um comentando bicho, Toti. Who needs eleven men? Tenner enough. Vamos. Quem precisa de onze homens, dez é o suficiente. Todo mundo dando forças. Ele é bem popular, principalmente pela velocidade e pela habilidade de finalizar. Olha aqui ele e o colega dele, há 26 semanas atrás. Olha, compara esse cara aqui com ele, sem forçar. Ele é o dobro. A largura do Adama é o dobro desse cara. E ele é um jogador muito explosivo. Os músculos não atrapalharam em nada a velocidade dele. Olha isso aqui. Jesus, Mary and Joseph, Adama. O que eles estão te dando na Inglaterra, rapaz. Porque quando você começou no Barcelona, você era apenas um garoto franzino. E boom, look at him. As coisas mudaram. Não, não é mesmo. As coisas mudaram muito. Curiosidade. Isso aqui no braço dele é Baby Oil. Por que ele passa Baby Oil? De acordo com o jornal The Sun, ele sofria muito por ser muito rápido. As pessoas machucavam muito os braços dele, puxando, batendo. E ele decidiu começar a usar o Baby Oil para que os adversários escorregassem ao tentar marcá-lo e fazer faltas. Beleza? Não sei se isso deveria ser permitido, mas aparentemente ele não tem nenhum problema em fazer isso. Vamos lá, continuando. Olha só. Essa imagem cheira a Baby Oil. Não é mesmo? Você está muito escorregadio, Adama. Ninguém irá te impedir. É o Khabib? Jesus! Essa língua eu não entendo. It was a pleasure to know you welcomed me to meet a reference in sports and to be able to discover your great humility. O inglês está meio esquisito. Thank you. Foi um prazer que você me recebeu. Conhecer uma referência no esporte e descobrir como você é humilde é legal. Thank you, Khabib. Khabib nunca perdeu uma luta no UFC, não é mesmo? É um atleta fantástico. E olha só. Olha o braço do Adama. Jesus, kid. You sure have vans. Você tem muitas veias. Não é mesmo? Você tem muitas veias. Continuando. Aqui uma imagem mais relaxada. Não entendo essa letra. Vamos ver a tradução em inglês. Every pain makes you stronger. Every betrayal more intelligent. Every disappointment more skillful. And each experience more wiser. Não precisa de more se você for usar wiser. Só precisava falar experience and wiser. Mas não é um álcool de inglês. Não é mesmo? Toda a morte torna mais forte. Pasquale. Toda a traição te torna mais inteligente. Todo o desapontamento mais habilidoso e toda a experiência mais sábio. Damn, kid. That's deep. Ok, pessoal. Que lugar maravilhoso. Será que é a sua mansão, Adama? Será que é nessa mansão que você esconde o suco? Jesus. Continuando. Aqui quando ele teve aquela rápida passagem no ano passado no Barcelona. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é um físico de um bodybuilder. Por quê? Porque ele é completo. Olha só. Peitoral até a parte superior, que é um ponto fraco de todo natural. É completo. Ombro. Olha só o ombro aqui. Olha a divisão da parte frontal para medial. Bíceps totalmente aesthetic. E a perna muito bem trabalhada. Jesus, Adama. There's gotta be a magic pill. Será que você tem um segredinho sujo? I don't know. You tell me. Olha essa outra imagem. Comemorando. Parece que vai virar um super saiyan. Não é mesmo? Continuando. Sem dúvidas, o Adama tem um físico fenomenal. Olha a perna dele, pessoal. Como ela é bem dividida. É realmente impressionante. A qualidade muscular do braço, bíceps, tríceps, quadríceps, femoral. Ele realmente tem muitos músculos. E todos os músculos aparentes. Olha essa outra imagem aqui. Essa imagem cheira a suco. Ele tem até o tríceps ferradura de cavalo. E aí, cara? E por ele ter falado que não faz musculação, que não faz treinamento resistido com pesos, ele sofreu muito hate. Mas é a minha opinião. Ele não sabe falar muito bem inglês. Tanto que ele comete vários erros quando ele escreve em inglês. Então eu acho que ele não soube se expressar porque todo jogador faz agachamento, treina pernas, extensora, faz braço, supino. Todos, pessoal. Sem exceção, é obrigatório. Beleza? Continuando. Gostei dessa blusa, rapaz. Belas roupas. One God, One Dream, One Meaning. Um Deus, um sonho, um sentido, um significado. Muito legal. Tem uma moça aqui atrás, rapaz. Vou dar zoom. Quem é você, moça? Será você o grande amor dele? Espero que sim, porque é muito bom ter um grande amor. Vamos lá. Esse cabelo seu ficou um tanto quanto a... Aesthetic, não é mesmo? Continuando. Olha só, cara. O bicho frio, sem dar um pump, sem nada. Totalmente aesthetic. Todos os músculos aparecem. Realmente, nenhum jogador de futebol, de soccer, tem o shape dele. Vai ser o antes, né? E o antes? Olha só, ombro fibrado. Olha o tríceps dele pulando pra fora. Olha o femoral desse cara. Olha a panturrilha. Jesus, kid. Quando você se aposentar, você pode ser um bodybuilder. Lembrando que com 27 anos, ele está no auge da genética. Olha ele malhando. E no auge do futebol. Vamos lá. Escutando, aprendendo e trabalhando. Meu Spanish está evoluindo. Não, não é mesmo? Muito legal. Olha só. Veiazinha no quadríceps. Totalmente dividido as pernas dele. Os músculos dele são muito densos. Muito densos mesmo. Aqui ele em pé. Deixa eu traduzir. One step at a time. Blow to blow. It's assault on assault. Um passo de cada vez. Uma explosão de cada vez. Round por round. Cara, o físico dele é fera. E aquele treinando meio que um funcional, né? Ele tem um shape também que às vezes com calistenia pode ser conquistado se você tiver uma genética de 0.0, 1% da população. E é o que parece que ele tem. Outra imagem dele muito legal. O físico desse cara é impressionante. Impressionante mesmo. Continuando, o Adama. Continuando. Olha isso aqui. Isso aqui é uma espécie de piada, rapaz. Pra ter um tríceps desse, você deveria treinar o dia todo. Você nem sequer faz um treino pra hipertrofia. Como você conquistou esse look tão aesthetic? Como o seu shape ficou tão impressionante? Adama, please don't lie to me. You're a soccer player. E muitos soccer players são pegos no doping. A diferença do bodybuilding é que no soccer é proibido. E os jogadores são punidos. Os jogadores de futebol são testados com certa frequência. Mas tem algo que eu senti falta e que eu acho que seria de extrema importância para a transparência no esporte. Um database. Um banco de dados, como no UFC, onde você pode conferir como fã quantas vezes o seu atleta, o atleta que você gosta mais, foi testado. Por exemplo, Paulo Borrachinha, nos últimos anos, foi testado mais de cem vezes. Já o Conor McGregor, eles deixaram mais de dois anos sem testes. Ou seja, Conor se entregou ao suco. Mas com certeza, com o aval do chefão. Ok, Adama Traore. A.k.a. Adama. Eu acho que eu já te analisei o suficiente para o meu veredito. Vamos a ele. Eita, mas eu antes. E o antes. Eu enxerguei, Adama. Você deixou todos com a pulga atrás da orelha. Não é mesmo? Nossa, já vai ver. Naquela entrevista em 2021, afirmou que não fazia musculação. Afirmou que não fazia nenhuma espécie de treinamento resistido com pesos. Na minha opinião, você se expressou mal, pois seria impossível ficar tão asterac sem o uso de cargas. Seria impossível que seu físico fosse tão completo sem o auxílio da musculação. Será que você se expressou mal? Ou será que você usou o suco? Please don't lie to me. Please do not break my heart. E após uma avaliação minuciosa, Adama, eu já cheguei ao meu veredito. E o meu veredito, Adama? Hum, e agora, hein? E agora, velho? Cara, só muito duro, né? Ele deve ter uma genética muito boa, velho. Eu acho que é fake Nery. Mas eu acho que aqui ele vai dar o veredito de Nery, velho. Mas vamos ver. Eu sinto muito por isso. Metro! Jesus, feels good. Eu quase te enganei. Não, não é mesmo? Não, eu sabia. Eu quase parti o seu coração. Mas eu acredito em você, Adama Traor e de Yara. A.K.A. Adama. Eu acredito que você tem uma genética privilegiada. E a genética africana, sem dúvidas, pode surpreender o mundo inteiro. Você batalhou muito, não é mesmo? A sua família veio de um país devastado pela dor. E você cresceu jogando bola. E Jesus, você já está há mais de 10 anos jogando em alta performance. Você merece respeito. Não ligue para os haters. Ai, ó. Todos que se destacam, de certa forma, sofrem hate. Tudo de melhor para você, garoto. Você já venceu. Fique longe das drogas. E para quem está me assistindo, nunca se esqueça. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Stay net, kids. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes. Out! Tá aí, velho. Lido, né? Lido. Mas ali eu sabia que ele ia falar natural, velho. Mas deve ser natural mesmo, né? Ou não? Eu não sei. Out! É? E aí E aí E aí